Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui em Celebration, na casa do Silvio Santos. Eu fiz recentemente um vídeo falando o que está acontecendo com a casa do Silvio aqui nos Estados Unidos, né? Quem não viu, eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo pra vocês entenderem bem. Mas o que acontece? O Silvio Santos tem uma casa em Celebration, né? Que foi a cidade projetada pela Disney. E com o tempo, muitos brasileiros começaram a saber realmente onde o Silvio Santos morava aqui, né? Já que ele anda pela cidade, mesmo na calçada, né? Como uma pessoa comum e não uma celebridade que é como a gente vê ele, né? Então, ele vai no mercado aqui andando, vai no centrinho, vai, enfim, no restaurante aqui. E aí as pessoas começaram a saber que ele realmente morava aqui. Bom, eu tô aqui na frente da casa dele, gente, inclusive ele está aqui, a família toda aqui está neste momento dentro da casa. Mas, né, vamos respeitar o pedido dele. Porque o Silvio Santos teve que colocar aqui, ó, na casa, tá vendo? Cerquinha, porque os brasileiros vinham aqui, é tanto amor por ele, que o pessoal entrava, tocava campainha, falava com ele. E aí ele foi autorizado, ó, ele colocou a cerquinha, a cerquinha pode, mas se você vê, ó, é só a casa dele aqui em Celebration tem cerquinha, tá vendo? O restante nenhuma tem. E ele foi autorizado, porque aqui em Celebration não é todo mundo que pode, aliás, ninguém pode colocar plaquinhas na casa. E ele foi autorizado a colocar uma placa dizendo, né, eu vou ler aqui pra vocês, eu aviso, É extremamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas nesse local. E ainda está escrito em português, ó, a plaquinha tá ali, tem duas plaquinhas. E aí o que que acontece, gente? No Natal, ele geralmente passa o Natal aqui em Orlando, e aí as pessoas intensificaram essa vinda na casa dele, né, querendo tirar foto, estar com ele. Como a família toda tá aqui neste momento, as pessoas vinham e tocavam a campanha lá. E agora, além dos avisos, ele escreveu uma carta pra todo mundo que vem aqui visitar ele. Eu vou mostrar essa carta pra vocês. Então, tá assim, ó. Já pegou até chuva a carta, ó, vamos ver se dá pra ler, ó. Queridos amigos brasileiros, Muito grande o carinho de vocês. Aqui tá falando, gente, ó, depois vocês tentam decifrar que eu não tô conseguindo muito não, ó. É, obrigado pela visita, que Deus abençoe vocês. Mas falando que muita gente vem visitar, que eles gostariam de tirar foto com todo mundo, mas que não dá, porque imagina, se ele parar todo mundo aqui e sair pra tirar foto, não daria certo. E aí, ele agradece a toda a família aqui, com carinho, família Bravanel, em 2023, cheio de alegria, cheio de vida e alegria. E aí, dessa vez, eles colocaram a carta de novo, gente. Quem mora em Celebration tem uma série de regras, essa cidadezinha. Então, tem muita coisa que você não pode fazer. Nem colocar placa, nem colocar cartinha, mesmo sendo a sua casa. Aliás, aqui você não pode mudar quase nada. Agora, se o HOA, né, que é o que cuida da organização do condomínio, não aceitar. Então, se você quiser fazer qualquer mudança na sua casa, incluir qualquer coisa, você precisa avisar o HOA. E, nesse caso, ele pode colocar as placas e a carta pra que as pessoas pudessem ver. Mas, gente, confesso a vocês, eu jamais faria isso, mas saber que ele, neste momento, está lá dentro da casinha dele e não poder dar um abraço nele é muito triste, né? Mas é demais também imaginar isso, né, que ele está ali. Ó, aí ele, aqui, ó, essa parte também, ó, do carro, é toda deles, tá vendo? Então, eles estão nesse exato momento aí. Os carros aqui da frente também são da casa dele. Pra quem não sabe, essa rua aqui, ele tem essa casa, mas a família Bravanel tem várias casas nessa rua. Então, as filhas têm casa aqui. No final dessa rua, o... como que eles chamam? O KLB, isso. O KLB, eles tinham uma casa aqui e eles colocaram a venda há mais ou menos um ano atrás. Então, eles também tinham casa aqui. Geralmente, no Natal, eles estão aqui e, pelo fato deles terem colocado a carta, essa carta saiu em vários jornais do Brasil, várias revistas, várias publicações falando disso. Mas é exatamente isso, né? É o fato dele ser muito querido pelos brasileiros, os brasileiros saberem do endereço dele aqui. Inclusive, assim, muita gente me pede o endereço do Silvio Santos e eu não passo justamente por isso, né? A gente sabe que ele vive aqui porque a gente tem escritório aqui pertinho. Então, a gente acaba sabendo. Mas a gente não divulga o endereço justamente pra não tirar um pouquinho da paz dele, né? Que ele vem aqui pra poder tentar ser uma pessoa mais comum, conseguir ter uma vida mais outdoor, sair, né? De casa um pouco. E agora, pra ele tá ficando difícil. Gente, eu tenho... a gente tem escritório aqui do lado e eu nunca vi o Silvio Santos. Se vocês acreditam, já várias vezes, assim, eu entrei no mercado e ele saiu e todo mundo... Duda, você viu o Silvio? Ele tava lá e eu não vi. Eu tava no mercado com ele. Já em restaurante. Tem um restaurante aqui que ele toma café da manhã, ele gosta de ir lá e eu gosto muito de ir lá também. Então, várias vezes eu já fui lá, nunca encontrei ele. E é isso. E agora eu estou na frente da casa dele. Se ele saísse, eu não ia fazer nada, mas a minha vontade seria querer abraçar ele e tudo mais. Mas é isso, gente. Pra vocês conhecerem o bairro, essa rua. No vídeo que eu vou deixar agora no final, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu mostro como é uma casa de celebration, né? Do bairro aqui de celebration, como é por dentro. Inclusive, eu já gravei algumas plantas iguais à casa do Silvio Santos. E assim, como vocês podem ver, a casa do Silvio Santos, ela é grande, ela é bem bonita, tá vendo? Mas ela não é considerada aqui uma mansão. Ela é considerada uma casa ok. Mas como ela está muito bem localizada, assim, ok para os americanos, né? Porque para a gente, gente, eu acho ela fenomenal, ó. É muito casinha de boneca, de filme americano mesmo. Mas essa casa hoje, pela localização dela, ela deve estar custando em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Porque ela é bem grande, comparado às outras casas aqui da região, que geralmente não são casas muito grandes, né? Elas são menores, tirando a rua de mansões que tem aqui. Eu já fiz vídeo para vocês, vou deixar na descrição também, das mansões em celebration. Inclusive, uma das maiores mansões de celebration aqui, de uma das celebridades da Globo, gente. Acredita? Levando em consideração que celebration foi a cidade projetada pela Disney, onde tem muitas pessoas que trabalham com a Disney aqui, que vieram morar nessa região por conta da Disney. Então, a gente está falando de Imagineers, que são aquelas pessoas que imaginam o parque, imaginam a atração e faz acontecer diretores, né? Então, são pessoas bem conceituadas aqui na região. Uma cidade que é muito querida pelos americanos, na verdade, assim, é um xodózinho deles, né? E aí, imaginar que uma das maiores mansões é de um brasileiro, é bem bacana. Mas é isso, gente. Então, é isso que está acontecendo na casa do Silvio Santos. É essa carta que ele deixou para os brasileiros que vêm visitar ele aqui em Orlando. Se vocês querem mais vídeos sobre Orlando, sobre casas, curte aqui, comenta, me segue aqui, que a gente faz mais para vocês. Inclusive, no Instagram, que eu vou deixar aqui, eu sempre falo do dia a dia, das diferenças entre morar no Brasil e morar nos Estados Unidos. Se você quer vir para cá com um tipo de visto. Bom, enfim, eu falo sobre tudo e sobre a minha vida nos Estados Unidos. Então, segue lá do Dorlando Oficial, eu espero vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.